Já deixa o like no vídeo e inscreve-se no canal. Bom sucesso recria a cena de Avenida Brasil, me serve vadia, conteúdo retirado do site Observatório da Televisão. Nos próximos capítulos de bom sucesso, a novela deve homenagear a icônica trama de João Emanuel Carneiro, Avenida Brasil, de 2012. A cena será o momento em que Nina, Débora Falabella, começa a se vingar de Carminha de Ana Esteves. Na novela das sete, o momento será vivido pelo personagem de Diego Montez, William, que descobre que Gisele, personagem de Sharon Menezes, tem um caso com Diogo, personagem de Armando Babayoff. Me serve vadia, William faz de tudo para irritar Gisele, até mesmo a transformar em sua cerveçal. Ele pede para a secretária que o sirva um café. Nesse momento, ele fala o bordão de Nina. E serve vadia, diz o jovem. O que pirou? Questiona Gisele. É que eu sempre quis falar isso, que nem a Nina em Avenida Brasil. Finaliza o namorado de Pablo Sánchez, Rafael Infante. Tchau, 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 tchau.